Se tem algo que o Filipão vem falando e vem falando bastante é sobre voltar a fazer esse time sonhar Porque foi um time que já é moldado numa expectativa muito grande no sonho É um time que melhora muito da temporada passada Se a gente pegar os 11 de 2021 e os 11 de 2022 Eu acho que existe uma diferença E se você pegar o elenco, essa diferença é maior ainda E a temporada passada, mesmo com aquele elenco limitado Conseguiu render um título internacional Sei que a torcida do Atlético olhou essa segunda sul-americana Diferente da maneira que olhou a primeira, mas é um título internacional E rendeu uma final de Copa do Brasil também Que a campanha foi muito legal Eliminando o Santos, eliminando o Flamengo A final foi uma desgraça, mas a campanha foi muito legal Então 2022, parecia que com a melhora do time Naturalmente o Atlético conseguiria se impor mais na temporada E muitos chegaram a falar de primeira prateleira do futebol brasileiro Só que o futebol não é uma ciência exata O futebol não é tão lógico, o futebol não é tão óbvio assim Eu vou melhorar o time, vou mudar esses jogadores E o time vai melhorar o desempenho Você tem vários fatores A adaptação, você tem fator entrosamento Você tem fator confiança E a gente está chegando na reta final da primeira metade da temporada do Atlético Ali no meio do ano a gente define que é classificação na Copa do Brasil A gente define classificação na Libertadores Vamos ver onde a gente vai estar no campeonato brasileiro E acho legal a gente fazer toda uma retrospectiva do que aconteceu até aqui E como o Atlético chega com boas possibilidades De como o Felipão bate tanto na tecla continuar sonhando em 2022 Seguinte rapaziada, o Atlético Ele não faz um bom 2022 por aqui Dá pra afirmar isso Se a gente falar só de vitórias Tiveram poucas vitórias expressivas na temporada Isso porque o Atlético já jogou vários jogos Perdeu a Copa Sul-Americana Depois de um bom jogo na Arena Aconteceu aquele erro do Marcinho Que infelizmente resultou no pênalti para o Palmeiras O Palmeiras empata o jogo Mas foi um jogo de um nível muito legal do Atlético E no Allianz Parque a gente não conseguiu segurar O Santos falha naquele momento Olha a quantidade de mudanças que a gente já teve no time Marcinho não está mais no clube O Santos não está mais no clube O Valentim que era o treinador naquele momento Ele não está mais no clube Então é um Atlético que gera a rodinha muito rápido em 2022 Aí o Campeonato Paranaense Eliminação para o Coxa Com uma falha do Zé no primeiro jogo Uma falha do Zé no segundo jogo Uma falha do Thiago Heleno e do Santos no primeiro jogo E aí Valdo outro que não está mais no clube Mas em nenhum momento no Campeonato Paranaense O nível foi alto assim Seja com o time de aspirante Seja com o time principal Oscilações na Libertadores Oscilações nesse início de Campeonato Brasileiro Oscilações na Copa do Brasil Mas a temporada é longa Ela tem uma chance de dar um turnover O que significa? Dar uma reviravolta Fazer com que o Atlético Olhe para essas competições A partir dessa metade de temporada Com um olhar diferente E eu acho que essa deve ser a grande ambição do Atlético Nos próximos jogos Se estabelecer Para quando chegar na fase mais Não sei se decisiva é o termo certo Mas quando afunelar as competições A gente está vivo E é muito legal a gente falar isso sobre Libertadores Porque o Atlético Ele provavelmente vai se classificar Tem a tendência que se classifique Num grupo Que como eu falei É o falso fácil Ou o Atlético também Pode ter tornado ele mais difícil Do que deveria Mas essa Essa primeira fase de Libertadores Foi o momento que a gente É... Oscilou bastante A gente teve a ajuda da sorte Mas a gente pode chegar nas oitavas Diferente Muito Por causa do Luiz Felipe Scolari Que é um treinador cupiro Que é um treinador que conhece a competição Que é um treinador que conhece muito É... A maneira de se jogar Libertadores E também O crescimento do time O entrosamento do time A mudança de confiança A mudança de poder mental da equipe Sabe? Esse processo Ele vem acontecendo aos poucos E eu acho que o fator Filipão Ele é muito relevante Porque o Filipão Por toda a sua experiência Por toda a sua capacidade E mesmo eu Tendo minhas dúvidas Quando o Filipão Ele é contratado Ele consegue estancar a sangria Parece que o Carilli Em algum momento Ele... Ele tinha uma feridinha ali E ele não preferiu botar um band-aid Ele preferiu fazer Com que aquela ferida Ela ficasse exposta E falar Ah, vai passar Naturalmente vai passar Ele deixa essa impressão Até depois de sair do Atlético Sabe? Quando o Carilli Dá uma entrevista Ou manda um áudio Confesso que eu não lembro O que aconteceu E fala Eu tinha certeza Que eu ia recuperar aquele time Ele deixa uma impressão De... De uma certa soberba Até Vou ser sincero Uma certa impressão de Ah Naturalmente as coisas Iam se ajeitar E a gente Pode até acreditar nisso Eu acho que o Carilli É um bom técnico Ele não teria demitido Mas esse naturalmente Às vezes ele precisa De uma forcinha nossa O futebol não é Neoróscopo O futebol não é destino E o Filipão Ele tomou medidas Para o time se acertar E eu acho que a grande medida Foi definir 11 titulares Você pode ter Uma rodagem do elenco Mas definindo 11 titulares Você consegue definir um padrão Quem vai entrar no lugar Do Christian Vai entender o seguinte A partir de agora Eu vou ter que fazer Isso, isso, isso Quando você tem uma rotação Por exemplo Ah, um jogo Joga Matheus Fernandes Outro jogo Joga o Christian Outro jogo Joga o Brian Como joga o segundo volante Agora não Agora a gente sabe Como joga o segundo volante Quando alguém entra No lugar do Coelho Porra Se for o Vitinho Por exemplo Cara Eu sei o que o Coelho faz Eu vou precisar Seguir uma linha Então acho que os jogadores Eles tem uma ideia Muito mais clara De Do que fazia Daqui em diante E quando você tem Uma ideia muito clara Você pode ir desenvolvendo ela O que foi feito A gente já fala aqui Foi o básico Foi respeitar a característica Dos jogadores Foi o modo de futebol simples Agora Daqui em diante Talvez o básico Só não seja suficiente Pensando numa Libertadores Cara Se a gente termina em segundo Que eu não acho que seja impossível Inclusive acho até que seja provável A gente pode pegar um River Pô O básico não vai ser suficiente Contra o River Não vai ser Os caras vão ter que jogar muito mais Mas a partir do momento Que você já tem o básico alinhado Quando você vai jogar E quando você precisa jogar Muito mais As coisas Elas caminham De maneira mais natural Ou caminham De maneira mais harmônica Ou caminham De maneira mais possível Se antes era uma missão impossível Agora já é uma situação Mais possível Sabe Então A Libertadores Ela pode apresentar Grandes desafios E eu acho que seria muito legal Para esse momento Do Atlético Primeiro Se classificar Para a Libertadores Do ano que vem Via Campeonato Brasileiro Ou Via Copa do Brasil Isso é fato Mas cara Ultrapassar essa barreira De oitavas de final Ultrapassar essa barreira De oitavas de final Para mim tem que ser Uma das grandes prioridades Do segundo semestre Do Atlético Porque Pô É coisa de Pô Pensa em Liga dos Campeões da Europa É coisa de Shakhtar É coisa de Benfica Cara Se classifica Faz uma boa primeira fase Bate nas oitavas O Atlético Ele está na hora De dar esse salto É Internacional Sabe Começar Porra Mesmo que pegue o River Mesmo que pegue um Flamengo Mesmo que pegue um Um time Foda Foda sim E a Libertadores Tem esses times Foda E para o confronto Para se classificar E acho que Óbvio A ausência de jogadores Históricos do clube Como Santos e Nicão Nessa temporada Faz diferença Mas o Atlético A médio e longo prazo Repito Ficar fora da Libertadores Do ano que vem Não pode ser aceitável O Atlético não pode Ficar jogando Sul-Americano O Atlético tem que jogar Libertadores Isso tem que ser Uma pressão De obrigação Mesmo Eu falo Ah não existe Obrigação no futebol Cara Assim Pode até não existir Tá ligado Pode até não existir Mas É Isso aí É Fundamental Para um clube Que busca O salto A mudança de patamar E tudo mais A gente não vê um River Jogando Sul-Americano A gente não vê um Palmeiras Jogando Sul-Americano A gente não vê um Flamengo Jogando Sul-Americano E hoje Eu equipava ali As ambições Desses clubes Com as ambições Do Atlético Pelo menos Deveria ser assim Sabe Então Copa do Brasil É sorteio Muita coisa pode acontecer Eu acho que Se eu pudesse botar Como terceira prioridade Do Atlético Eu botaria Copa do Brasil Segunda Brasileiro Primeira Libertadores Assim Porque Copa do Brasil É uma linha pra caralho É importante É relevante Tudo mais Mas Assim Chega um momento Que o Campeonato Brasileiro Ele é mais seguro Para você Que no ano passado Ano passado Todo mundo Ficou com cagaço Pelo fato do Atlético Ter largado o Campeonato Brasileiro E ter focado na Copa do Brasil Porque o Atlético Começou a cair Porque o Atlético Começou a cair Tabela abaixo Sabe Porque o Atlético Começou a cair Tabela abaixo Então eu não quero Então eu não quero Passar por isso Quero me garantir Seja numa pré-Libertadores Sexto Sétimo Sabe Eu acho que Tem tudo Para um brasileiro Ganhar Libertadores Tem tudo Para um time Foda Ganhar a Copa do Brasil Então vai abrir Aquela história De G5 G6 G7 G8 Sabe Então Pontoar no Campeonato Brasileiro Também é importante Por isso que eu falo O jogo contra o Cuiabá O jogo contra o Santos O jogo contra Esses times aí O Atlético Não pode ficar dando mole O Atlético Tem que pontuar Porque No final das contas Faz falta No final das contas Faz falta E aquilo Se acostumar com a vitória É algo que o Kalil Falou de maneira Muito legal De maneira muito positiva O time Quando ele se acostuma Com a vitória Fica mais fácil Sabe Então se você Vem de uma sequência É boa no Campeonato Brasileiro Não precisa ganhar Todos os jogos Mas dos últimos Sei lá Cinco jogos Ganhou três Perder um E empate o outro Você vai chegar na Copa Já sabendo como ganhar A vitória Ela já vai estar ali No modo automático Sabe Então Em alguns momentos Recentes O Atlético Teve essa vitória No modo automático Em 2019 Tinha muito essa vitória No modo automático Não precisava fazer muita coisa Simplesmente Quando pegava Um adversário mais fraco Era 4x1 Quando pegava um mais forte Competia 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 Sabe Em 2020 No segundo turno A gente teve também Um momento de vitórias automáticas Sabe 2021 ali com o Antônio A gente precisa trazer Esse costume da vitória Essa melhora da vitória É Como se fosse parte Da nossa rotina mesmo Valeu rapaziada Tamo junto É nóis Tem muita temporada aí E o Atlético vai se mantendo vivo Para os sonhos Maiores E o Atlético vai se mantendo vivo E o Atlético vai se mantendo vivo E o Atlético vai se mantendo vivo